e cuida cuida meus parceiro chegando aqui meus parceiro na serva de novo e eu vi correr tremocó meus parceiro é de meio longe lá de baixo 60 metros por aí e eu não vi com escopecã também sabe não me interessei nem de a fazer o disparo e fazer um disparo aqui quando eu vou para filmar para vocês ver o é meus parceiro e aí tá dois dias sem vim aqui meus parceiro é e comer o mi todo é e a buraquinha que tá e a buraquinha que tá deles tentar puxando menina e começaram a comer as macaxeira também ó mandioca né já que aqui não tem e tem que curtir meus parceiros a pena né mas faz uns vídeos não fazer um sabato de né faz uma série de uma cor né olha as lambutão cantando lá em baixo cuida ué comer o mi todo começar a comer a mandioca aí ó macaxeira trouxe mais aqui um pouquinho sabe colocar aqui eu acho que da próxima vez agora que eu vim eu acho que vai amanhã esperar eles eu acho que amanhã eu já vim esperar já fazer um filmagem aqui ó cuida cuida cada rastão é e aí aperta e depois nós volta aí vou botar mais trouxe mais uma batata de mandioca grande macaxeira e trouxe mais mais quatro espigas de mi daqui a pouco nós volta aí estamos na atividade ó cuida aqui daqui um dia nós na guraceva cuida cuida meus parceiros na vinda pra cá ó já peguei quatro rolinzinha aí ó três rolinzinha branca e uma vermelha tu é doido quatro tiros e quatro quedas viu não filmei não meus parceiros trouxe o escópico canal viu cuida ó olha frito já aí pra nós comer com curso com isso cuida que nós estamos na atividade viu aperta vou amarrar as espigas de mim aqui agora daqui a pouco nós volta aí trouxe essa macaxeira aqui ó batata mais graúda né pra tomar manchoc daqui a pouco nós volta se não for inscrito se inscreve no canal meus parceiros quando é isso pra ficar por dentro aí das aventuras aí a aventura é mais um caceteiro aqui cuida 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 meus parceiros voltando aí ó acabei de amarrar as espigas de milhar vou botar a manchoc aqui ó macaxeira né olha três quatro linhas aí por frito cuida qualquer hora dessa né vem aí fazer uma filmagem bora bora valeu tamo junto Deus abençoe a cada um de vocês aí vamos e vamos fazer as caçadas aí meus parceiros juntos aí são mais fortes cuida tamo por cá tchau 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 Tchau.